E desde que Kerastase lançou a linha Curl Manifesto, indicada para onduladas cacheadas e crespos, veio aquela enxurrada de comentários, Carol, testa no seu cabelão do lado, fala como é que vai funcionar, e aí, será que funciona para a minha curvatura? Então hoje vamos falar sobre esse lançamento bem robusto de Kerastase, que tem uma linha com 7 itens, uma das maiores linhas aí de Kerastase. Então se inscreva nesse canal, já deixa o likeão, vem comigo e roda a vinheta. Olá, pessoas brilhosas, hein, de uma lemolência? Sejam bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso tchê-channel. E hoje é o seguinte, gente, vamos falar sobre o lançamento Curl Manifesto. Tanta gente comentando, Carol, o Kerastase não tinha linha para cabelão do lado, cacheados e crespos, e agora vem com 7 itens, uma linha bem robusta com muitas coisas, então hoje a gente vai falar sobre ela. Já deixa o likeão, se inscreva aqui no canal, se você ainda não me conhece, meu nome é Carol Quioco, eu sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética, tô aqui na internet desde 2010 fazendo várias resenhas para te auxiliar a entender como que funciona o seu cabelo, os ativos e esses lançamentos babados. Então se inscreva, deixa sua dúvida, deixa um comentário, comenta aqui se o seu cabelo é ondulado, se é liso, se é cacheado, se é cresso. Toda vez que você interage no canal deixando like e comentando, o YouTube entende que você ama esse canal e te manda as notificações de lançamentos assim que tiver vídeo babadeiro por aqui. E vamos começar falando de curvatura, né? Curvaturas ondulado, cacheado e cresço. Pra quem não sabe, muitas pessoas não sabem, o meu cabelo ele tem curvatura 2A, 2B. A parte aqui de cima, ela é uma parte um pouco menos ondulado, ondulado mais aberto, bem poroso, e na parte de baixo ondulado um pouquinho mais fechado. Eu utilizo bastante chapinha, mas eu queria saber se essa linha iria hidratar, nutrir o meu cabelo e como é que ele ia ficar, né, depois aí de seco. Então, Curl Manifesto, finalmente que Erastase veio com uma linha específica pro cabelo ondulado, cacheado e crespo. A gente, graças a Deus, de uns anos pra cá, uns 5, 6, acho que até mais, as marcas começaram a investir em produtos pra esse tipo de cabelo. Porque antigamente a gente só tinha assim, cabelo liso, cabelo oleoso, cabelo ressecado, a gente não tinha uma linha específica, cabelo ondulado, cabelo crespo, cabelo crespisco, a gente não tinha essas linhas. Então, essas linhas, elas vieram com uma onda muito boa da transição capilar. A transição capilar foi super interessante pra que as marcas pudessem abrir os olhos pra essas curvaturas que quantos anos que ficaram largadas, escondidas, se virando do jeito que podia com os produtos que tinham, né. Então, o Kerastase já tinha alguns produtos indicados pra cabelo ondulado, por exemplo, uma linha que eu amo, que é a Óleo Relax. Ela é uma linha indicada pro cabelo ondulado um pouco mais grosso, ela ajuda a controlar o volume. Outra linha também que eu já comentei aqui no canal que tem uma indicação específica pra cabelo crespo era a Aura Botânica, mas era assim, umas linhas picadas, né, gente. Não tinha nada assim, poxa, essa é pro cabelo ondulado, cacheado e crespo com vários finalizadores e Curl Manifesto veio agora. Então, eu vou botar aí na tela pra vocês a imagem, né, são sete itens finalizadores pra todo tipo de cabelo e Curl Manifesto fala que é um tratamento profissional indicado para todos os cabelos ondulados, cacheados e crespos que vai proporcionar pro seu cabelo 83% mais hidratação, 87% menos quebra e ainda 24 horas de proteção antifreeze. Porque se você ondulada, cacheados e crespo, assim, você tem freeze, isso é uma condição natural do nosso cabelo. Infelizmente, isso acontece, mas a gente consegue aí contornar com alguns produtos do mercado e Curl Manifesto diz que vai te ajudar nesse probleminha aí, não é mesmo? Então, eu já quero agradecer aqui ao pessoal dela usa, que me mandou dessa vez, né, pra teste. O shampoo, que é simplesmente maravilhoso, vai ser sensacional. O finalizador, um dos finalizadores, tá, porque tem mais. E ainda a máscara de 200ml, porém, lá no site ainda tem a versão de 500g, certo? Então, vamos lá. O que que tem nessa linha? Essa linha vem com três ativos bombásticos aí pra nutrição, hidratação dos fios, sem deixar o cabelo pesado, sem deixar o cabelo opaco, né, óbvio. O Kerastase vai deixar os cabelos... Ah, mas não vai mesmo, se você comprar o Kerastase indicado pro seu tipo de cabelo. Porque se você comprar o Kerastase errado, que não é indicado pro seu tipo de cabelo, vai dar efeito reverso. Então, um dia eu posso comentar isso no canal com tudo. Então, vamos lá. Mel de Manuca, um mel raríssimo que vem da Nova Zelândia, que promete muita hidratação, porque Kerastase é assim. Ele não tem o mel normal que vende ali na feirinha, não. É o mel de Manuca, o Manuca Honey, que vem da Nova Zelândia, que é o elixir maravilhoso dos deuses enviados pela Terra e que vai hidratar seu cabelo, porque Kerastase é luz, poder e glamour, não é mesmo? E pra quem é atento aí em cosméticos, não só nacionais, mas gringos, vai saber que tem uma linha babada nos Estados Unidos que chama Chia Moasturi, que é uma linha bacana pra cabelos ondulados e cacheados. Bacana não, que o pessoal fala que ela é estratosférica, assim. Tipo, nada saindo da atmosfera, um negócio assim, né? Que tem o mel de Manuca, aí que todo mundo fala super bem. Eu nunca testei essas linhas porque elas não estão disponíveis no Brasil, mas Kerastase trouxe esse mel de Manuca poderoso, hidratação, nutrição pro seu cabelo. Até Kerastase, deixa eu ver o que o Kerastase fala aqui. Aumenta o fornecimento de agentes nutritivos para os cabelos cacheados, crespo ondulados e ajuda a restaurar a vitalidade dos físicos. Além disso, a linha contém também as ceramidas, né? Que é um poderoso, hidratante maravilhoso, que fala aqui que vai restaurar a maciez do seu cabelo, vai promover suavidade, vai promover também resistência. E o legal é que toda linha que tem ceramidas, né? Ela fixa os outros ativos. Então, por exemplo, o cabelo ondulado, cacheado e crespo vai ter day-afters muito melhores por conta da fixação ali da ceramida. E por fim, a glicerina, gente, umectante, promove hidratação, maciez. E ainda, gente, a glicerina é muito legal pra ajudar a definir aí os cachos, né? Onduladas, cacheadas e crespas. Então vamos começar, gente, com a fragrância dessa linha, que é uma fragrância que lembra muito uma coisa doce, mel. Mas não é aquele mel, tua boca tem o mel. Não é o mel do belo, não, não é o mel brasileiro, não. É o mel gringo, sabe? É honeybee, honeygirl. Tem uma coisa bem doce, eu sinto um pouco de baunilha. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto também uma coisa um pouco amadeirada, elegante, maravilhosa. Não é aquele cheiro doce, meu Deus, todas as formigas vão vir atrás, não. Tem um doce gostosinho, simplesmente sensacional. E o legal dessa fórmula é que aqui a gente tem como agente de limpeza, né? Os anfóteros, que nas técnicas no e low pool aí de Lohan e Messi, a galera curte bastante porque faz uma limpeza sem ressecar o couro cabeludo, sem tirar a hidratação natural dos seus fios e que vai limpar ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem anfótero e a gente também tem o sódio C14-16 olefim, que em algumas listas aí que rodam nos grupos no e low pool, não consideram esse surfactante aí como liberado pra técnica low pool, porém tem outras tabelas que consideram. Portanto, já sabendo disso, você que vai decidir se você quer ou não esse shampoo, tá? Eu posso falar pra você que pra mim ele trouxe muita hidratação, muita nutrição. Gente, ele parece um co-wash, é simplesmente maravilhoso, tem uma textura simplesmente sensacional, parece um creme, né? O que as onduladas cacheadas e crespos aí adeptas do no e low pool estão acostumadas. Com essa limpeza super hidratante, gostosa, então Kerastase fez o favor, graças a Deus Kerastase, de deixar esse shampoo muito nutritivo. Na fórmula dele a gente tem também o mel, a ceramida e a glicerina. Gente, é muito hidratante, sabe? Você parece que você passa ele, o cabelo fica tão nutrido, tão macio, tão hidratado, porque você não quer passar nada depois. Já começa no shampoo, é um shampoo caro? É um shampoo caro, mas é maravilhoso. Aí depois disso, a gente tem a máscara de tratamento, que a gente tem os mesmos ativos, né? E a gente vai potencializando. Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. Utilizando os itens juntos, eu senti uma nutrição tão poderosa, tão maravilhosa. Mas agora, quando eu utilizei shampoo de outra marca, um shampoo que fez uma limpeza até maior, assim que deixou meu cabelo um pouquinho ressecado, e quando eu entrei com a Curl Manifesto, eu senti que o cabelo ficou bem hidratado, mas não tanto com os dois juntos. Ah, Carol, mas o shampoo vale a pena? Vale super a pena, tá? E simplesmente maravilhoso. A combinação desses dois aqui, vocês não têm noção, é simplesmente sensacional. E o legal é que a máscara, ela é bem fluida, né? Ela não é uma máscara daquelas dura, densa, dura, aquelas dura, nossa, Carol, o que que é isso? Uma máscara muito densa, ela é uma máscara bem fluida, e que você vai aplicando, e ela vai penetrando no cabelo com muita facilidade. Eu acho que eles fizeram essa máscara com essa textura, pra render mais pras onduladas cacheadas e crespas, né? Que estão acostumadas aí, a utilizar muitos potões, finalizar o seu cabelo com potes maiores, porque é muito cabelo, né, gente? É um cabelo muito volumoso, e não precisa de mais creme. E como o Kerastase tem uma fórmula bem concentrada, provavelmente eles fizeram essa máscara mais fluida, pra você espalhar com mais facilidade. Agora, uma coisa que me assustou foi o tempo de pausa. Kerastase fala aqui que você pode deixar 5 minutos a 30 minutos de pausa, gente do céu, é loucura! Eu deixei na primeira vez, nos meus primeiros testes, um tempo de 15 minutos, e eu achei que o cabelo ficou muito nutrido mesmo, nutrição profunda, perfeita, e depois eu deixei um tempinho de pausa de 10 minutos, o qual eu senti o meu cabelo mais hidratante. Então, essa linha, pra mim, ela traz um resultado hidratante, quando a gente deixa um tempinho a menos, e mais nutritivo, quando a gente vai deixando 15 minutos pra cima. E quando eu enxaguei, né, a máscara, o legal é que a máscara não sai quase nada do seu cabelo, parece que o cabelo suga. E principalmente se você tem cabelo, assim, poroso como o meu, tá? Ele suga, que é uma maravilha. Nutrição muito potente mesmo. E aí, depois disso, você pode finalizar da forma que você quiser. Aliás, Curl Manifesto, tem aí geleias, se não me engano, pra você definir cachos. Tem esse aqui, gente, que é o creme do Ju, que ele fala aqui, que é o creme Curl Manifesto, diurno, nutritivo, pra todos os tipos de cabelo. Tem um spray finalizador de day after. E aí, eu testei esse aqui. Gente, o que eu posso dizer pra vocês, é que ele é bem fluido. Então, quando você abrir, abre assim pra cima, e aí você vira, que você vai ver ele, ó. Ele desce rapidinho, ó. Ele é bem fluido. O que, pra mim, eu gostei. Porque como o meu cabelo é um cabelo já pesado, ele costuma ficar muito pesado, até com linhas indicadas pra cabelos ondulados, né? Eu sei que quem é ondulada sente essa diferença de um produto pra outro. Às vezes tem produto que deixa o seu cabelo muito leve e sem definição, e produtos que pesam muito o seu cabelo, e talvez a gente precise ali de um meio termo, né? Então, essa linha aqui, gente, ela veio com esse finalizador que é bem fluido. Nossa, ele é um cremezinho bem suave. Aí você aplica... Nossa, que cheiro! Ai, que fragrância maravilhosa! Você aplica no cabelo úmido, e depois você pode finalizar como você quiser. O que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte. O meu cabelo secando natural tava muito bonito, muito nutrido, muito hidratado. Percebi. As partes de dentro, gente, aqui do cabelo, que são bem mais onduladas, elas estavam bem definidas, bonitinhas. A parte de cima que não é tão ondulada, eu senti muita nutrição, senti regular essa porosidade, e senti muita diminuição do frizz. Porque quando eu deixo o meu cabelo secar naturalmente, a primeira coisa que sobe é o frizz. Então, eu senti muita redução de frizz. Não senti pesar em nada do meu cabelo pra quantidade que eu utilizei. Já apliquei maior quantidade, já apliquei menor quantidade, e ele continuou sendo super leve pro meu cabelo, tá? Inclusive, esqueci de mencionar pra vocês que esse finalizador aqui é liberado no e low pool, tá? Ele não tem nenhum tipo de silicone em sua fórmula, e a máscara é liberada low pool. Então, o que me leva a crer que os outros itens, o óleo, o finalizador, aquele de borrifar pro day after também, devam ser liberados pra no e low pool. E quando eu utilizo os três itens juntos, eu percebo muita nutrição, cabelo muito cheiroso, muito nutrido, é nutrição pura, gente, é sensacional. Agora, quando eu utilizei somente a máscara com shampoo de outra linha, eu senti mais hidratação. Então, Curl Manifesto, ela é uma linha versátil pra todos os tipos de cabelos ondulados, cacheados e crespos. Se você tem um cabelo ondulado muito fino, um cabelo ondulado muito grosso, um crespo muito grosso, um crespo muito fino, Curl Manifesto vai funcionar pra todos os tipos de cabelo. O interessante é você aprender a dosar. Então, às vezes, da primeira vez, você vai utilizar, vai achar que pesou um pouco, e aí você começa a diminuir a quantidade, ou aumentar a quantidade de acordo com a sua necessidade. Se você comprar e de cara você achar que, poxa, pesou, ficou muito leve o cabelo, calma, você tá no caminho certo, vá dosando, vá experimentando, que uma hora você vai encontrar ali a quantidade ideal pro seu tipo de cabelo. Agora, outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que Curl Manifesto de Kerastase é simplesmente maravilhosa, deixou o meu cabelo muito nutrido, gente. Olha o brilho desse cabelo, olha a sedosidade. E quando você balança, sobe, eu falo a cheira, sobe esse cheiro, uma coisa doce, com uma coisa amadeirada no fundo, uma elegância, sabe, de fragrância. O meu cabelo finalizado, tanto com babyliss, quanto seco natural, a ponta, gente, eu nunca vi uma ponta tão sedosa assim, meu Deus. Porque quem tem o cabelo aí, né, ressecado nas pontas, vocês sabem do que eu tô falando, às vezes o cabelo fica lindo e maravilhoso e a ponta fica aquela vassoruda, né, se tiver uma poeira no chão você vai rir com a ponta do seu cabelo, você vai rir lindamente bem a sua casa que a ponta tava vassoruda, então o meu cabelo que ainda tá com a ponta descolorida, gente, tanto seco natural, quanto finalizado, a ponta ficou muito nutrida, eu nunca vi um tratamento assim que foi maravilhoso pras minhas pontas, acho que de Kerastase esse foi um dos mais incríveis pra minhas pontas, realmente, a nutrição dele é muito poderosa. Agora, uma coisa que eu tenho reclamado dessa linha, que primeiro, o preço é muito caro, né, porque Kerastase, ainda mais porque é lançamento agora, então é caro mesmo, agora outra coisa, o óleo, gente, Kerastase lançou um óleo desse tamanzinho, Kerastase, eu acho que podia ter lançado, né, um desses óleos aqui desse tamanho que a gente gosta, né, lançou pequenininho, eu percebi realmente que ele espalha muito mais até do que o óleo relax do que o Elixir, ou seja, ele vai durar por muito tempo, mas se você quiser também combinar com algum outro óleo de Kerastase que você goste, você pode. Então hoje, eu vou passar esse aqui que é o Elixir pra complementar aí o tratamento, mas vocês podem verificar que aqui no meu cabelo tá shampoo, a máscara e o finalizador em creme, né, agora que eu vou passar um óleo pra finalizar, então você pode ajustar aí da melhor forma, utilizar o óleo que você gosta, fazer aí a combinação e que vai dar super certo pro seu cabelo, gente, então olha, é maciez, é sedosidade, é incrível, é curl, manifesto de Kerastase e eu acho que esse nome, né, manifesto, vem aí pra você manifestar os seus cachos, as suas ondas do jeito que você quiser. Então super aprovado, agradeço o pessoal dela usa por ter me enviado esse super lançamento e gente, textura maravilhosa, incrível, máscara que penetra demais no cabelo, vocês vão adorar. E quem testou, gente, depois me conta o que você achou dessa linha, se você gostou, se você curtiu, deu certo pro seu tipo de cabelo, deixa aqui embaixo nos comentários. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!